Uma das maiores perguntas de One Piece é, com quem o Luffy vai ficar no final de One Piece? Ou melhor, com quem cada Mugiwara vai ficar ao final de One Piece? Eles vão se casar com alguém? É isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais um vídeo aqui hoje falando sobre os Mugiwaras, dessa vez, com quem cada Mugiwara vai ficar ao final de One Piece. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist só comentando sobre os Mugiwaras aqui no canal. A gente já tem vários outros vídeos, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assisti-los, é só assistir esse vídeo aqui até o final, que lá eu te relembro. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Pode não parecer, mas o Oda trabalha sim o romance em One Piece, e de diversas formas. A única diferença é que esse romance é algo que fica em segundo ou terceiro plano na O.B., mas tá lá, a gente tem vários exemplos. Exemplos que posso citar aqui para vocês são o da Lola. Ela sempre estava tentando arrumar um marido e pedindo para se casar com inúmeros homens, para no final ser rejeitada, até o ponto que ela encontra sua verdadeira alma gêmea. O amor entre Chifon e Capone Gang Beige também pode ser um exemplo, que até gerou um fruto ou gerou frutos dentro do mundo de One Piece, e também foi trabalhado recentemente pelo Oda, o Ateapurin com o Sanji, que começou com um plano para matar toda a Germa, e acabou com ela realmente se apaixonando por ele, mas eles não puderam ficar juntos ao final do arco. O que eu quero dizer com isso é que, sim, existe um romance dentro de One Piece, e ele é trabalhado das diversas formas possíveis. E os Mugiwaras não estão excluídos disso. Como eu já mencionei, o Sanji aparece como um exemplo. Mas antes de mencionar os casais e a chance desses casais se realizarem dentro do Chapéu de Palhas, eu preciso falar sobre algo bem importante ou definitivo, que veio do próprio autor Etiru Oda. Em seu quadro intitulado como SBS, que é um quadro onde ele responde perguntas dos fãs, o próprio autor deu sua declaração em um SBS, o de número 34, que muito provavelmente não vai haver romance dentro do bando ou entre os Mugiwaras. Um leitor perguntou, Ninguém na equipe do Luffy se apaixona? Não vai haver romance entre alguns deles? O Sanji é uma exceção para essa pergunta. Estou apenas questionando. E Oda foi lá e respondeu essa pergunta. Claro que eles vão se apaixonar. Pela aventura. Por essa resposta, muito provavelmente, no decorrer da história atual, não. Não vai existir romance entre os Mugiwaras. E, consequentemente, casais como Luffy, Nami, Zori, Robin, ou Robin e Frank não vão existir enquanto os Mugiwaras estiverem navegando juntos. Mas a partir do momento que a jornada acabar e eles se separarem, sei lá, a história pode ser bem diferente. Outro ponto que colabora com a possibilidade de não romance dentro do bando é o fato de que o final de One Piece pode ser um final bem mais comum do que a gente espera. E se o bando nunca se separar, nunca haverá romance entre eles. Na maioria dos mangás, um final bem comum e conveniente é o que os protagonistas saem para uma nova jornada que a gente não vai mais acompanhar. Foi assim com Firetale, Bleach, Nanatsu, Demon Slayer, entre outros. Mesmo que seja um final comum e conveniente, e é claro, eu não estou comparando One Piece com essas obras ou com esses mangás, esse é um final que cabe muito bem com One Piece. Um Luffy rei dos piratas chama o bando para mais uma aventura e a história acaba enquanto Sunny desaparece no horizonte. Se a história seguir com essa perspectiva, então o bando nunca vai se separar. E com isso, não haverá romance dentro do bando. Mas se de alguma forma o final de One Piece for diferente, com cada Mugiwaras se separando ao redor do mundo, como aconteceu com o bando do Roger, Existe uma possibilidade que sim, romance entre os Mugiwaras pode acontecer. Até porque eles não vão mais estar navegando juntos. E aí casais como Luffy e Nami podem vir a acontecer. Com tudo isso dito, vamos aos casais. O mais óbvio e que mais tem chance de acontecer é o Sop e Kaia. Todo mundo sabe da relação próxima que os dois têm e foram desenvolvendo ao longo do tempo, desde que eles eram pequenos. Foi graças às previsões do Sop, e não, não eram mentiras, que ele acabou deixando sua vida um pouco mais feliz. E no final, foi sua bravura que mobilizou Luffy, Zoro e Nami a lutarem contra o Capitão Kuro, para no final, ela se libertar de todas as suas amarras e finalmente conseguir ter uma vida feliz. Sem contar que a Kaia tem um bom olho. Ela sabia o tamanho do gostoso que ele se tornaria depois do Timeskip, e acabou semeando aquele amor para acolher no futuro. Por parte dela mesmo, sabemos que ela andou rejeitando diversos pretendentes para se guardar para o verdadeiro deus grego. Então, o Sop e Kaia juntas no final de One Piece já é canônimo. Ainda mais com, no mínimo, três narigudinhos. Mas um que pode até ser meio óbvio é o Chopper com a Milk, uma minky rena de Zoe. E por que esse casal tem tudo para dar certo? Porque o Oda já mencionou em SBS que o Chopper não tem nenhum interesse em mulheres humanas, por mais que ele também seja parte humano agora. Mas se aparecer uma renazinha fêmea, charmosa, e ainda com as características ou com características humanas, aí já é outra história. Além de que nossa querida rena já teve seu coração fisgado por ela quando eles se encontraram lá em Zoe. Então, é ela. Se não for, vai ser só uma rena fêmea qualquer, porque humana está descartada. Mas ainda corre o risco de nenhuma das renas normais quererem ele, por ter um nariz azul. Assim como ele foi rejeitado e desprezado quando criança. Então, Chopper e Milk vai acontecer. Para Nami, dentro do bando dos chapéus de palhas, só consigo ver ela ficando com Luffy. Eka, Nami e Luffy, é tosco. Isso nunca vai acontecer. Nós conseguimos traçar diversos paralelos entre Luffy e Roger, Zoro e Rei, e até Nami e Rouge, incluindo características físicas. No final da sua jornada, o Roger acabou vivendo como um verdadeiro pai na ilha de Baterila, ao lado de Rouge, no que resultou no nascimento do Ace. Então, para termos um two-piece, esse relacionamento tem que gerar um filho do Rei dos Piratas. E a Nami cabe muito bem como aquele tipo de esposa mandona, como a gente geralmente vê em momentos que ela interage com o Luffy. Poderíamos até pensar no Sanji, mas ele é mais um servo barra escravo dela do que qualquer outra coisa. Então, não acho que deliga com o Sanji, mas Nami e Luffy têm até um contexto histórico para funcionar. E quem sabe, não vai acontecer. Para o Rei das Calcinhas, Brooke, temos o que de melhor o mundo pode oferecer. Para ele, com certeza, é a Big Mom. Isso se ela não tiver morrido. O próprio Oda já canonizou isso para a gente, com Brooke tirando um cochilinho com a véia mais forte do mundo de One Piece. Além de que ela ficou muito triste quando ele supostamente morreu. Ela sofreu bastante ao ser abandonada. Sem contar que os dois já são veteranos no mundo da pirataria. Mas, brincadeiras à parte, não vejo o Brooke tendo um par perfeito para ele, pelo menos por enquanto não. Ou até uma parceira para que ele possa vir a se casar. Acredito que ao final de One Piece, se os Mugiwaras não continuarem navegando juntos, ele vai acabar se tornando o companheiro da Laboon, até o fim dos seus dias. Ou quem sabe ele não tome o lugar do Crocus depois que ele vir a falecer, e fique ali como guarda dos cabos gêmeos. Isso também poderia acontecer. Para Robin, nós temos quatro pretendentes apropriados que fariam bastante sentido. O primeiro é o Zorão. Mesmo com a disparidade de idades entre eles, ela com 30 e ele com 21, já tivemos diversos painéis em que não só o Oda como a própria Toei dá aquela incentivada, colocando os dois como muito próximos em diversos momentos. Em sua entrada no bando, ela até fez um charmezinho para o Zoro ao perceber que ele não aceitou muito bem sua entrada. Com o Frank da mesma forma, já vimos diversos painéis com ela ao lado do Frankzão e ainda acariciando a lataria da máquina. Ou até com o Jinbasso. Se rolar romance entre os Mugiwaras, esse aqui já é canônico. Jinbei e Robin combinam bastante, e ela já até mencionou que gosta da presença de um homem mais velho e maduro no bando. Então, sei lá, Robinzinha gosta de homens mais velhos, charmosos e com cheiro de peixe? Isso aí pode ser canônico também. Só que esses três pretendentes só teriam algumas chances se houvesse romance entre os Mugiwaras. Se não houver, temos mais um pretendente para ela. Nesse caso, o Dragon, pai do Luffy. Ela já mencionou que gosta de homens mais experientes, e ele é 10 anos mais velho que ela, tem muito mais experiência. E quando os Mugiwaras têm um novo avanço dentro do mundo da pirataria, ele quer saber mais sobre a Robin do que sobre o próprio filho. Mas não seria para menos. O Sabo deve encher sua cabeça de coisas relacionadas ao Luffy. Mas aqui, temos mais um pretendente para ela. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando só sobre os Mugiwaras aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Por isso, assiste o vídeo até o final. O Frank já foi mencionado como alguém que seria um ótimo pretendente para Robin. Um dos chips que faria sentido se eles ficassem juntos ao final de One Piece. Mas o Frank é mais na pegada de Bad Boy. Já dispensou a Lola lá em Thriller Bark, já atascou um beijão na mina lá na fábrica de Smiles, mas acaba sendo fissuradão em máquinas mesmo. Só que, se existia um ciborgue do sexo feminino, acho que ele não dispensaria não. Uma que cabe muito bem nessa vaga e que apareceu recentemente é um dos satélites do Vegapunk, a Lilith. Uma que também pode ser considerada como garota má que adora tecnologia. E ela sendo o Vegapunk, faz todo sentido se rolasse um relacionamento entre eles dois ao final de One Piece. Acho que o Frank se apaixonaria ou pegaria até o Vegapunk velho. Imagina a Lilith. Então, esse casal tem tudo para dar certo também. Para o Jim Basso, também já mencionamos a Robin como uma parceira ideal caso exista um romance entre os Mugiwaras. Mas a partir do pressuposto que não vai rolar e que geralmente as raças preferem se relacionar entre elas mesmas, nós poderíamos pensar no Jim Basso com a Madame Shirley. Isso mesmo, a Madame Shirley. Claro que nunca tivemos algo relacionado aos dois na obra em momento nenhum. Mas ela acaba sendo a irmã do antigo amigo do Jimby. Nesse caso, o Arlong. E quem nunca pegou a irmã do amigo que atire a primeira pedra? Então pode ser que algo entre os dois, mesmo que só olhares, pudessem acontecer lá naquele momento em que eles eram mais novos, enquanto o Jim Basso brincava com o Arlong. Sei lá. Mas querendo ou não, ela é uma sereia tubarão, ele é um tritão tubarão, tudo se encaixa e pode acontecer. Nota, não fique com a irmã do amiguinho, isso é errado. Agora pro Sanji temos algumas pretendentes. No bando vejo que ele faria mais sentido com a Nami do que com a Rob, mas ele seria mais um servo dela do que um par romântico. Agora fora do bando podemos citar a Viola, princesa do reino de Dresros. Assim como Sanji é o princeso do reino da guerra. Ainda mais que rolou um clima entre eles dois durante todo o arco, onde ela conheceu um homem de verdade e não se submetesse a um assassino e manipulador. Então faria muito sentido se acontecesse. Mas também podemos citar o Untarapurim. Eles quase foram obrigados a se casar durante o arco de Holy Cake pra juntar a família Vismoki e a família Charlotte. Mas ainda assim, o Sanji estava disposto a se entregar nesse casamento e fazê-la muito feliz. Até que ele descobriu todo o plano pra assassinar sua família. Mas a partir do momento em que ela descobriu a verdadeira essência do cavaleiro Sanji e pela primeira vez foi aceita como realmente era, ela acabou se apaixonando por ele com todas as suas forças, mesmo sem querer. No final do arco, eles não puderam ficar juntos, mas pelo menos eles conseguiram se despedir de uma forma apropriada, mesmo que o Sanji nunca se lembre disso. Então ela também formaria um ótimo casal com o Sanji. Pro Zoro, já mencionei a Robin se for dentro do bando, mas fora dele temos a Perona como uma ótima pretendente. Por mais que o Zoro seja do tipo rabugento, ela sabe, ou soube, lidar muito bem com ele como uma verdadeira companheira. Mas também fez de tudo por ele desde a sua chegada à ilha do Mihawk até Sabaoth, onde ele reencontrou os Mugiwaras mais uma vez. Além de que ela é muito bonita. Sem contar que rola uma química entre ela e o Mihawk também. E esse é mais um tempero para a batalha final entre os dois. Quem vencer se torna o maior espadachim do mundo e fica livre para tentar conquistar o coração da fantasminha. Mas não poderíamos deixar de citar a Ryori vulgo com Murasaki, a mulher mais bonita do pai de Juan. Ela tratou o Zoro depois que ele salvou sua vida e até dormiu com ele por livre e espontânea vontade, nos mostrando até uma certa felicidade em isso ter acontecido. O Zoro não sabia, mas tem gente que até morreria para dormir com ela e ele ganhou tudo isso de graça e sem pedir. Poderia dizer que até rolou um clima. Então esse casal pode acontecer. Para fechar esse vídeo nós temos o Lufão. Já falei sobre ele e a Nami e ainda levando em conta paralelos com Roger e Rouge. Então, é um casal que poderia acontecer se houvesse um relacionamento entre os membros do bando. Mas fora dele, podemos citar a Boa Hancock, uma das mulheres mais bonitas, se não a mulher mais bonita do mundo de One Piece, que acabou se apaixonando por esse Luffy. Vê se tem lógica em um bagulho desse acontecer. Ainda mais que todas as rainhas de Amazon Lily têm uma certa doença do amor, que as fazem deixar tudo para trás em prol desse amor. Recentemente foi revelado que a Shaq era a antiga rainha que abandonou seu trono, muito provavelmente para ficar com o Rayleigh. Então, Boa Hancock e Luffy podem ter alguma coisa ou pode dar alguma coisa. Ainda mais se no pacote vier um estoque ilimitado de carne para o resto da vida. Aí até eu conquistaria o Luffy. Sem contar que se o Jiu-Bando se separar, Amazon Lily seria um ótimo lugar para o Luffy se esconder. E até para ter um filho, para quem sabe ter a continuação da história num two pieces, sei lá. Agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo com quem você quer que cada um dos Mugiwaras fiquem. Comente aqui, faça a sua lista que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando só sobre os Mugiwaras aqui no canal que eu vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, os vídeos vão estar aparecendo na tela final do vídeo. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!